Pessoal, tudo bem? Aqui é o Leão Dias Leitão do canal Eu Sou Cidadania. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acredito que a maioria de vocês não sabe disso. 8 de 3 de 2019, marque essa data, porque os vereadores de Jaciara reprovaram o projeto de prestação de conta da verbenizatória sem ninguém saber. Ontem eles fizeram uma postagem falando que ia ter a sessão dia 7 de 3. Estava no site da Câmara Municipal e estava na página, mas na realidade foi hoje. Foi um erro de digitação? Não sei. Mas de última hora, colocar um projeto de prestação de conta sabendo que a população é a favor. E todo mundo estava cobrando que os vereadores votassem essa, colocassem para a votação e ainda prestasse conta como transparência, votassem o voto como transparência e fizeram essa cachorrada, porque isso aqui é a cachorrada. Não vem falar não, nada não. Colocou a sessão ordinária 9 horas da manhã sem a população presente em massa. Isso é uma covardia, tá? Eu vou ser bem curto porque eu vou fazer um vídeo explicando para vocês tudo. Como que aconteceu que o Mauro Cabral falou com o presidente Vanderlei, a mesa diretora estava ciente e colocou de última hora. Colocou de última hora sem a população estar presente. Agora essa data, dia 8 de outubro de 2019, marca ela. Marca ela, porque eu vou fazer questão de lembrar a população de Jaciara. Não tenha dúvida. E quem não gosta de mim porque eu fico divulgando essas coisas, problema, não estou nem aí. Mas pelo menos eu estou fazendo certo. Vocês vereadores que era para ser transparente. Mas eu vou colocar aqui antemão, antemão, antemão. A mesa diretora inteirinha votou contra esse projeto aí, tá? De prestação de contas e vergonhizadoras de transparência. Isso aí é para vocês saberem. Por hora é só. Mas eu vou fazer um vídeo completo e vou explicar tudo para vocês.